Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo à cidade do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff entrega daqui a pouco em cerimônia 998 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Neste momento, ela faz a visita aos imóveis. Os conjuntos Zequete e Ismael Silva foram erguidos no terreno do antigo presídio da Freycaneca, no centro do Rio. Os empreendimentos, destinados a famílias com renda de até R$ 1.600,00, receberam investimento total de quase 63 milhões de reais. Cada residencial é composto por 25 blocos de 5 andares, com 4 apartamentos por andar. Aí nas imagens, a presidenta Dilma, ao lado do governador do Rio, vai conhecer daqui a pouquinho, entrar no prédio e conhecer uma das unidades dos residenciais que são entregues hoje em cerimônia oficial no Rio de Janeiro. Lembrando que todos os imóveis entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida têm acessibilidade, são adaptados a pessoas com deficiência. Desses apartamentos aí dos residenciais Zequete e Ismael Silva, tem 43 metros quadrados de área construída, divididos em dois quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço com piso cerâmico em todos os ambientes. Cada unidade é avaliada em R$ 63 mil, sendo 16 delas adaptadas para pessoas com deficiência. Nas imagens, você vê a presidenta Dilma conversando com uma das beneficiárias, que vai receber logo mais a chave do apartamento, entregue em cerimônia no Rio de Janeiro. São quase mil moradias construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida, na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, a entrega nos conjuntos Zequete e Ismael Silva. Os condomínios foram erguidos no terreno do antigo presídio da Frey Caneca, no centro do Rio. São empreendimentos destinados a famílias com renda de até R$ 1.600. Para a construção dos condomínios, foram investidos quase R$ 63 milhões. Esse é um dos prédios de um dos condomínios, que serão entregues em cerimônia oficial no Rio de Janeiro. Cada residencial é composto por 25 blocos de cinco andares, com quatro apartamentos por andar. Todos os apartamentos têm 43 metros quadrados de área construída e são divididos em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. Lembrando que os residenciais, os conjuntos habitacionais, possuem infraestrutura completa, com água, esgoto, energia elétrica. O entorno do empreendimento conta ainda com cinco hospitais, cinco escolas públicas, sendo duas estaduais e três municipais, creche municipal, delegacia de polícia e academia de polícia militar. Essas são imagens ao vivo da TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff está hoje no Rio de Janeiro e faz, daqui a pouquinho, durante a cerimônia, entrega de mais de 900 moradias construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Você vê nas imagens um dos prédios residenciais dos condomínios dos conjuntos Zequete e Ismael Silva, que foram erguidos no antigo terreno, no terreno do antigo presídio da Freicaneca, no centro do Rio. Cada prédio tem cinco andares com quatro apartamentos por andar. E nós vamos voltar daqui a pouquinho com a cerimônia ao vivo de entrega dos apartamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida, no Rio de Janeiro. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.